Oi gente, tem barbante aí? Gente, eu já venho com uma encomenda pronta e eu tô super feliz porque saiu esse coração de crochê aqui que eu amo fazer e fazia tempo que eu tava querendo fazer novamente, então ela pediu dois corações de crochê, esse daqui são para prato, né, é um tamanho maior, mas fica lindo com a xícara, né, eu sempre acho que com tudo que eu faço dá pra usar pra café, olha só. Vou trocar aqui pra um prato, não vou pôr rosinha, né gente, fica mais fofinho, ó, lindo de viver, né minha gente? Então, esse pedido aqui ele é bem grande, ele tem umas coisas diferentes, vou mostrar pra vocês, porém eu tinha gravado embalando e acabei perdendo o começo do vídeo, então vou mostrar já enroladinho, então são dois suplás de coração, que eu já vou embalar também. Ela pediu um centro de mesa, olha que legal, gente, enorme, né, 45 centímetros, fica entre 45 e 47, e esse daqui ficou com 47 centímetros, lindo demais, gigantesco. Aí aqui já tá embalado, ó, ela pediu dois porta-copos cru com rosa, ela pediu dois modelos flor cru com rosa pra café, dois modelos candy cru com rosa, né, esse aqui tem 36, 37 centímetros. Olha, candy não, esse aqui é um modelo coral cru com rosa, que tem 36 e 37 centímetros. Aí esse daqui sim, ó, é um modelo candy com 36 centímetros, ela pediu dois, e ela pediu também dois candy pra café, com 26, 27 centímetros. Então tá aqui a encomenda todinha dela, tá aqui o brinde também, vou fazendo a embalagem e vou conversando aqui um pouquinho com vocês. Gente, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário aí pra ajudar, e bora falar sobre encomendas legais que aparecem de vez em quando? Eu amei fazer esse centro de mesa aqui, deu um pouco de trabalho, porque, é, por causa do tamanho, né, tô acostumada a fazer com 40, 42, aí quando aparece, assim, de 50, acaba ficando, é, dando um pouquinho de trabalho, mas não tem problema nenhum, porque eu amo quando tem coisas assim, e é legal porque eu aproveitei pra tirar bastante foto, porque eu quero colocar lá, né, deixar disponível na minha loja. Eu já vou... enrolando aqui. O que sobrar, eu tô cortando o excesso, pra não ficar aquela coisa muito... Sobrou demais, né, gente? O vídeo não tá tão bonito, porque tá nublado ultimamente, né, então... Bora usar a luz que tem. Então, 47 centímetros esse centro de mesa, por aqui. Agora, os corações. Vou usar... Acho que eu vou tentar ver se dá pra enrolar eles juntinhos, né? Tem que ser assim... Com um papelzinho só. Se não der, daí eu pego dois. Então, rosa bebê. Gente, ficou tão fofinho agora pro dia dos namorados, né? Seria legal se saísse bastante esse modelo. Olha que fofinho. Vou colocar mais um buraco que eu achei que ficou meio mole. Então, já tenho aqui dois prontas. Aí, agora, recapitulando. Dois porta-copos, olha só, cru com rosa. Dois candy de 36 centímetros. Dois candy de 26 centímetros. Dois coral, cru com rosa. E dois flor primavera em cru com rosa. Então, tá bem variadinho esse pedido aqui. E esse pedido, ele vai para São Paulo, São Paulo. Como são... Tem bastante peça grande, vou usar aqui o saquinho de 30 por 40. Não, mentira. De 40 por 50. Que dá pra pôr assim, ó. Deitadinhas as peças e dando super certo. Então, coloco primeiro os maiores. Agora, os menores. Vamos ver se dá pra pôr assim, ó. Um por cima do outro, pra não ficar aquele pacote gigante. E aí, eu coloco aquele ali do ladinho. Isso vai dar certinho, gente. Vou empurrar até o final ali, pra ficar bem organizadinho. E agora, o porta-copos. Esse porta-copos faz parte do pedido. E agora sim, o mimozinho dela. Aqui eu escrevi, né? Gratidão. Opa, peraí. Talvez você não saiba, mas a sua encomenda me ajuda a realizar o sonho de viver do meu pequeno negócio. Obrigado por fazer parte desse sonho. E aqui tá escrito assim, ó. Sonhar é o primeiro passo pra realizar. A última conferência é na etiqueta. Então, são dois flor de 25 centímetros. Dois flor de 36, 37 centímetros. Dois cru com rosa, o flor. Dois cru... Dois porta-copos cru com rosa também. Um centro de mesa. Dois corações de 35, 37 centímetros. Dois flor candy. Certinho, gente. Produzido e embalado com todo carinho do mundo. Esse vídeo vai meio rápido, porque como eu disse, eu tinha gravado. Bem com calma aqui. Só que daí deu tudo errado, porque eu perdi. Eu preciso comprar outro celular urgente, porque esse meu celular tá com pouca memória. E eu tô tendo que me virar nos trintas pra poder gravar esses vídeos aqui pra vocês. Eita, acabou a tinta, acabou o durex. Então, vamos de durex grosso mesmo. Agora, somente a declaração. Quando eu mando o saco muito grande assim, gente, eu reforço bastante com fita. Porque tá pesado, né? Daí, a gente nunca sabe como que vai ser o tratamento dele, né? No lugar por onde ele vai passar. Então, eu reforço sempre nos dois lados. Tanto onde eu fechei, quanto aqui onde sobra um pouquinho, uma beiradinha. Então, tá bem reforçadinho. Vou enviar, né? E já volto pra conversar com vocês. Prontinho, gente, já foi. Cheguei em casa agora. Deixei tudo bagunçado aqui. Mas ok, né? É... Carteiro passou. Eu comprei mais saquinhos de 26 por 36. E é assim. A gente tá sempre mudando de ideia, tendo pensamentos novos. E tá tudo bem, gente. Eu falei que não ia comprar mais o de 26 por 36. Porque tava saindo muito de 7, de 6, 8 peças. E eu tinha cadastrado várias peças grandes lá no Shopee. Porque começou a ter uma procura muito grande. Pelo de 36, de 40 centímetros, né? E tava saindo bastante. Só que daí, de repente, esse mês, entrou um mês... Entraram vários pedidos de 4 peças. E assim, não foi uma nem duas, não. Foi umas 30... Foram uns 30 pedidos com apenas 4 peças. E aí, eu percebi que eu tenho que ter o de 26 por 36 mesmo em casa. Por garantia, né? Aí, eu pesquisei lá no Shopee pra ver se eu achava um... Um lugar que tava vendendo mais barato. Então, eu comprei... Eu comprei da pessoa que eu sempre compro. E comprei desse outro que era mais barato. Comprei dos dois, gente. Por quê? Porque eu não posso ficar sem saquinho, né? Eu não posso correr o risco de... Na hora de enviar o pedido, eu não ter o saquinho. E eu não quero usar os saquinhos maiores. Porque quanto maior o saquinho, mais caro é... Mais caro fica a unidade. Então, enquanto o de 26 por 36, por exemplo, vai ficar ali em torno de 30, 40, 50 centavos. Dependendo da onde você tá comprando e da quantidade. O de 40 por 50, por exemplo, fica 90 centavos. 1 real, 1,50. Até 2 reais, dependendo da loja que você tá comprando. E dependendo também da quantidade que você compra. Quanto maior a quantidade do pedido, mais barato cada unidade fica, certo? Então, aí eu comprei. Esse daqui é o que eu sempre compro, ó. Que é lindo, gente. Essa cor aqui é perfeita. E é praticamente a mesma cor do Porta Durex. Tá vendo, ó? O Porta Durex ainda é um tonzinho acima. E esse aqui é um pouquinho mais claro. Que é a tonalidade de rosa que eu gosto, que é essa aqui. E aí, do fornecedor que tava vendendo lá mais barato. Ele veio assim, ó. Bem mais escuro. Tipo um rosa chiclete. No vídeo tá aparecendo bem bonito, tá vendo? Mas, ó. Se você olhar de perto, ele tem umas falhas, ó. Eu vou tentar focar aqui e deixar escuro. Aí, ó. Apareceu bem. Tá vendo que ele tem um monte de falha? Então, assim. Foi aquele mais barato. Pouca coisa mais barato também. Que eu achei que não valeu a pena. Dá pra usar, né? O saquinho, ó. E ele tá todinho assim, ó. Do começo até o final, ó. Dá pra usar. Eu vou usar, né? Não vou devolver por causa disso. Mas, já percebi que não vale a pena comprar daquele ali. Olha esse aqui. Perfeito. Ele não tem nenhuma falha. De vez em quando, esse fornecedor aqui vem um amassadinho, sabe? Tipo, dobrou assim e ficou um vinco. Mas, esse é o de menos, né, gente? Que até na hora de dobrar, a gente amassa. Mas, eu não gostei. Eu achei que, mesmo se fosse, assim, só pelo rosa ser um pouquinho mais escuro, eu até não ligaria. Mas, aí, eu comprei, ó. Eu comprei 50 unidades desse daqui. Os 50 vieram cheio de falhas, assim, brancas. Ó. Esse aqui tá bem, até com relevo. Tô tentando focar bem, assim, pra mostrar. Porque, aí, ó. Tá bem assim, gente. É o saquinho inteiro. Todos os 50 saquinhos estão assim. Vou usar, não vou descartar, não vou jogar fora. Porque, o que conta é a embalagem. O saquinho vai funcionar corretamente. Porém, já não vou mais comprar dessa loja. Porque, a qualidade não foi tão legal. A diferença de preço foi muito pouco pra eu ficar chateada que não tá bonito. Então, quem quiser o link da onde eu compro esse daqui, eu vou continuar indicando esse daqui. Eu não vou indicar esse daqui. Porque, se dessa vez, pra mim, veio assim... Imagina que vocês compram porque eu falei... Ai, gente, eu comprei desse lugar aqui que tava mais barato. De repente, vocês compram e ele vem abrindo. Vem com essa cola aqui mal feita. Ou aqui, ó. Às vezes, acontece de alguns não ter cola. Deixa eu ver. Esse aqui tem uma boa cola. Mas, tem alguns que a gente compra que não vem com cola direito. Então, eu acho que já não vale a pena, sabe? Indicar... Ó, esse aqui também tá com bastante cola. É... Indicar, sendo que eu não gostei. Coisa boba, entre aspas. Mas, eu tô pagando por um produto que tá 100%, né? Se tivesse escrito lá no anúncio, olha... Esse aqui... Esse... Pacote com 50 envelopes de segurança rosa, porém com algumas falhas brancas... Eu compraria, talvez, pra testar, pra ver se vale a pena. Mas, consciente de que ele tinha umas falhas, sabe? Eu não acho justo a pessoa colocar pra vender como se não tivesse problema nenhum. Não é verdade? E, assim... É... Às vezes, não é culpa do vendedor. Ele também comprou de uma fábrica que acabou entregando dessa forma aqui pra ele. Né? Eu culpo o fabricante, sempre. O fabricante, ele tem que repassar pro vendedor por um preço mais barato ou descartar. Descartar não é... Não tem necessidade porque dá pra usar corretamente. Ele só não tá bonito. Mas, vê se vocês concordam comigo. Se eu tô comprando um saquinho rosa, Eu tô dando preferência pra uma coisa que esteja bonito. Se eu não quisesse que ficasse bonito, Eu compraria o preto. Não é verdade? Porque o preto fica feio. Parece um saco de lixo enrolado. Mas, não tem problema nenhum. Se eu precisar, eu vou usar o preto. Inclusive, eu tenho um monte daqueles saquinhos pretos aqui em casa. Numa emergência, eu uso ele sem problema nenhum, tá? Mas, assim... Se eu tô optando por pagar mais caro pra ter uma embalagem cor de rosa, Eu quero que ela esteja bem bonita, bem arrumadinha, né? Sem nenhum defeito. Ou, se tiver descrito lá que tá com algum defeito, Eu posso até comprar com esse defeito, Porque essas manchas aqui, elas não interferem em nada na hora da embalagem. Porém, se eu comprei por conta da beleza, Vai interferir na beleza, não é verdade? Então, não vai ficar a dica pra um vendedor, Porque o vendedor, ele quer vender. Mas, ficaria a dica pro fabricante. A gente tem que aprender a reclamar das coisas, sabe? A gente tem que aprender a exercer o nosso direito de reclamação. Mesmo que não mude nada, reclama. Marca. Por quê, gente? Porque não é justo. O fabricante, ele tem que levar prejuízo. Porque o negócio ficou ruim. Eu, quando tô fazendo o meu crochê aqui, que dá errado, eu desmancho. Eu largo a peça lá, eu compro outro barbante, eu faço. Na verdade, é o fabricante o responsável. E ele não pode vender. Aí, o vendedor compra lá mil sacos desse aqui pra revender. Vem mil sacos com esse defeitinho aqui, com essas manchas. Aí, ele vai tentar reclamar com o fabricante. O fabricante fala assim, ah, não, deu um probleminha aqui. Sim, deu um probleminha. Então, me venda um negócio mais barato. E deixa que eu decido se eu quero comprar isso com esse defeitinho ou não. Eu tenho certeza absoluta que muita gente vai comprar. Eu compraria, vamos dizer que esse daqui custa 50 unidades, custa 50 reais. Desse daqui, rosinha, que tá perfeitinho, do jeito que eu gosto. E esse daqui, 50 unidades custaria, por exemplo... É um exemplo, tá? Tô jogando números aleatórios da minha cabeça. 50 unidades desse aqui custaria, por exemplo, 40 reais. Eu compraria esse daqui, porque eu gosto. E compraria esse daqui pra deixar de reserva. Pra eu experimentar, pra ver se ele tem qualidade. Pra ver se, ah, ele tá meio feinho, mas é melhor do que usar o preto. Eu compraria consciente, né? De que ele tava vindo com algum probleminha, não é verdade? Então, eu acho que é isso que falta. A parte da honestidade mesmo de colocar. Coloco o outro um pouco mais caro. Esse aqui um pouco mais barato. E deixa o cliente decidir. Às vezes, tem louça na Shopee que tá escrito assim, ó. Com alguns defeitos. É item de segunda linha, né? Que fala... E aí, você compra a xícara... Deixa eu ver. Ó, faz de conta que esse daqui teria sido um item de segunda linha. O que que acontece? Às vezes, você compra... Aqui tá lascadinho. Aqui na... Nessa bordinha aqui. Às vezes, tem a marca da emenda, sabe? Nossa, ficou super escuro, né? Piorou. Ó. Às vezes, aqui, ó. Na hora de pôr na forma, né? Marca e fica aquela rebarba. Daí, talvez, não compense pra eles lixarem, cortar, sei lá, né? Mas tá escrito lá que é um item de segunda linha. Eu tenho a consciência de que ele não vai vir 100%, sabe? E ainda assim, dependendo dos defeitos que tem, não vale a pena. Tipo, por exemplo, tá lascado aqui no onde você vai beber. Não vale a pena pra vender. Outra coisa que eu acho que as pessoas deveriam fazer é o seguinte. Vai vender um item de segunda linha? Vai vender um item com defeito? Coloca uma foto mostrando exatamente. Fala assim, ó, gente. Esse saquinho aqui, ele não tá muito... Ele deu um probleminha lá na pigmentação, na tinta. E coloca uma foto assim, ó. Pequenas falhas na parte rosa. Aí, coloca assim, né? Parece até que caiu água, né? No negócio. Parece que... Sabe que vocês já pintaram alguma coisa que vocês usam tinta ancorante? Você compra a tinta branca e você espirra lá um rosa pra poder ficar... Aliás, você espirra a tinta vermelha, pouquinho, pra poder ficar com uma parede rosa, né? E aí, você não mistura direito. Quando você vai passar o rolo na parede, fica assim. Umas partes branquiçadas, umas partes mais rosas. E aí, é um Deus nos acuda. Eu até parei com essa história de comprar tinta rosa pra poder pôr o negócio de tingir lá depois. Porque, pra mim, nunca dava certo. Meu maior problema nem era mexer. Porque mexer, depois que você percebe que tá ficando ruim, é só mexer mais, né? O meu problema era que eu sempre precisava de mais um pouco de tinta. E nunca mais conseguia fazer aquela tonalidade. Porque eu nunca mais acertava a quantidade de pingo certo. Por mais que eu... Ah, coloquei 30 gotas ali do vermelho pra ficar esse rosa lindo. Da segunda vez, eu colocava 30 gotas e não ficava igual. Ok, sem devaneios, Lucélia, não mude de assunto. Então, eu comprei 50 desse daqui e 50 desse daqui. Vou usar primeiro esses, que estão em perfeitas condições, né? Tá bonitinho, do jeito que eu fico feliz quando vejo. Quando acabar esse daqui, eu com certeza vou usar esse aqui sem problema nenhum. Eu tô fazendo essa reclamação porque eu acho que se não tá 100%, tem que ser vendido mais barato. E o cliente tem que comprar com a consciência de que o negócio não tava 100%, certo? E aí, ele escolhe se ele quer comprar uma coisa que não tá 100% ou não. A mesma história do barbante que eu falei outro dia, né? Ah, o barbante tá cheio de pelinho. Gente, acontece. Às vezes, eles vão produzir lá as coisas e não dá certo. Mas não é justo eles pegarem e enviarem pra um lojista mil cones de barbante. Aí, tem 50, 30 cones, 100 cones que vieram com uma qualidade horrível. E eles justificarem dizendo, ah, não, mas é que feito do material reciclável, 85% algodão, sempre pode ter 15% outras fibras. E aí, quem fica com prejuízo é o lojista? Porque quem for lá comprar, não vai querer comprar esse fio, não é verdade? E aí, quem tem que fazer desconto pra vender mais barato, pra não ficar com aqueles fios empacados, é o lojista. Sendo que o lojista pagou por esses 50, 100 fios que tão feios, o mesmo preço dos outros 900 fios que vieram certinho. E isso quando dá super certo, né? Porque tem uma loja aqui na minha cidade que tá com um lote inteiro de amarelo que parece cocô, gente. Muito feio. Aí, toda vez que eu vou lá comprar amarelo, eu pergunto, nossa, não chegou mais amarelo? Aí, ela fala assim, ah, a gente não pediu mais porque tava vindo sempre dessa cor. Enquanto não acabar esse amarelo que tá aí, a gente não vai pedir. Aí, eu até olhei assim, você acha que vai ser meio difícil de acabar esse amarelo? Porque tinha muito, mas era um amarelo, sabe? Horroroso, cheio de pelinho e o tom dele tava feio. Aí, eu falei pra moça, nossa moça, acho que vai demorar, hein? Aí, ela deu até risada. Ela falou assim, ah, todo mundo, ninguém compra, mas, né? O que que a gente pode fazer? Enfim, né, gente? Devaneios da Lucélia, reclamações das crocheteiras de modo geral. Outro dia, eu tava assistindo uma coisa sobre papelaria, e a mulher tava falando que ela comprou papel. Olha só que, como todo problema, todo ramo tem problema. Ela comprou papel, gente, e o papel, ele veio... Ele veio torto. Opa! Vou aproveitar pra trocar isso aqui. Acabou até rápido, né? Não sei se foi rápido, porque eu usei bastante também. Então, aí o papel, ela pôs lá pra imprimir, e não tava dando certo, não tava dando certo. No final das contas, quando ela foi ver, o papel, ele veio alguns milímetros menores, menor, né? Do que o normal, o papel, a folha A4. Faltou ali 5 milímetros, por exemplo. Mas, na hora de jogar ali na impressora, você joga o tamanho padrão pra folha de papel A4, né? Tem que dar, tem que ficar certinho, porque senão atrapalha a sua produção inteira. Mas, ali no dela não deu, ela teve que pegar o estilete, ajeitar tudo, tentar fazer uma... Tapear, né? Porque você não pode perder, não dá pra devolver, né? E eu não acho justo, e eu tô revoltado com a história do saquinho, então eu tô reclamando de tudo hoje. Enfim, bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê.